E aí gente, tudo bom? Gente, é muito amor por vocês, eu vou te contar, são 11h58 toda noite Hoje eu separei o dia pra gravar pra vocês, aconteceu um milhão de coisas, entendeu? Tô aqui no microfone, aconteceu um milhão de coisas, eu me enrolei toda no meu horário E agora são quase meia noite e eu falei, eu preciso gravar, porque eu falei que eu ia gravar Então eu tô aqui, tudo bom É o seguinte, eu acho que eu vou colocar inclusive praticamente o nome desse tutorial Como o tutorial de maquiagens para Halloween mais rápido da sua vida Que na verdade é essa lingona aí que vocês já viram Tô um pouco nua, tô um pouco nua Muito assim, isso Galoto Aí, melhorou Que é essa lingona passando por aqui, por todos nós, tá? Vamos lá pro tutorial Eu vou usar aqui pra vocês, com vocês, um clown vermelho que está dourado Porque eu usei coisas douradas, com ele tá sujo até hoje Mas esquece dourado, vocês vão precisar de um clown vermelho Isa, não tem um clown vermelho, não tem problema, você vai usar um batom vermelho Tudo certo, tá? Eu vou começar com vermelho porque é a base dela, da lingua, tá? Deus me ajuda a não pegar esse dourado O que a gente vai fazer? Vou até deixando passando rapidinho, porque na verdade vocês só vão fazer agora O trajeto que vocês querem que ela faça, tá? É só isso Lembrando que ela começa de dentro da boca, claro Esse momento é muito importante, por quê? Porque ela precisa descer na mesma direção que ela tá quando você tá assim, tá? Então, cuida muito disso Ó, eu preciso ver ela descendo Na mesma direção Entendeu? Aqui já não tá tão certinho Tem que vir um pouquinho mais pra fora Essa eu acho que é a parte mais difícil, tá? Como a intenção aqui é que ela dê a volta no meu pescoço Isso é quase o tipo um tutorial da sua vizinha fofoqueira, entendeu? Das falsinhas Isso aqui é sério que se a língua delas fosse real Seria desse tamanho aqui, meu amor Então, como eu quero que ela dê a volta, o que eu vou fazer? Eu vou descê-la Mas quando chegar aqui, ó, mais ou menos Onde eu quero Deixa eu descer mais Ó E quando tiver chegando no lugar que eu quero Eu vou fazer só uma volta Tá? Que é onde ela vai começar a dobrar Depois vocês só vão levar ela aqui E trazer ela aqui de volta Quando vocês descerem esse lado daqui Essa lateral, ó Desce ela retinha primeiro Porque ela vai dar tipo uma dobradinha Pra vir pro seu ombro Então é mais ou menos assim Ela vai vir aqui Com essa paredezinha Tá? E aí aqui Ela sobe Na direção do seu ombro E essa sobe assim também Ó Tá? Ó Aqui Esse lado Que já é a ponta da sua língua Você vai começar Ó A língua da gente afina no final Então Você já vai começar A dar uma afinadinha aqui Ui Pra essa rabiola da língua, tá? Rabiola da língua E aí você dá aquela bauladinha De língua aqui, tá? Ó Temos uma língua, gente Temos um projeto de língua Agora o que eu vou fazer? Ah, deixa eu dar uma sugestão pra vocês Os clowns que eu uso Eu gosto muito dessa marca colombina É um clown de qualidade maravilhosa E é bem baratinho Então Sugestão é pra você Agora Voltei Com um clown preto agora Esse não é colombina Esse é catarinio Mas Eu inclusive prefiro colombina Acho que ele é mais maleável Catarinio é mais caro Não vejo tanta diferença Talvez o cheiro Catarinio é mais cheiroso E agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar com aquela história da profundidade Lembra? Então Como se a nossa boca estivesse aberta Um buraco A nossa língua não vai sair do nada O buraco A gente tem que recriar ele, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou Ó Pintar Um pouquinho Essa parte de dentro Eu enfoco Só um risquinho Ó como eu já ganho profundidade Tá? E agora eu vou fazer aqui dentro Essa parte de dentro aqui Uhum Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela parte Essa Esse meinho da língua Ai ai Então vamos criar volume pra esta língua O que você vai fazer? Primeiro passo Você vai descer uma linha reta Até o final da sua língua Daqui Tá? Desce Linha reta Gente, esse pincel assim O topo reto é muito bom pra fazer isso Agora vem a parte difícil Porque tem que continuar, tá? Então tenta Ficar sempre Comparando com aqui em cima Pra você ver Se tá Seguindo Ó Você vai descer aqui Até Esse finzinho mesmo Tá? Ó Uhul Feito isso Vamos fazer agora as laterais Tá? Mesma coisa Nesse meio aqui, ó Vocês vão fazer essa ligação Tá? Faz essa voltinha Que é como se a língua tivesse dobrado pra trás E vocês vão fazer essa daqui Ó Desse jeito Essa voltinha daqui, ó Escurece ela Pra dar uma impressão de sombra Porque a língua Tá dobrada Tá? É bom fazer essas Como se fosse uma vaceirinha Que você cria Essa sombrinha Indo embora Sabe? Eu não sei se vocês percebem O quanto eu fico séria Quando eu faço Artística Vou botar uma repossada aqui também E agora Eu vou começar a fazer Um esfumado Pra dentro Você escolhe um dos lados Não tem problema Pra você começar a fazer Um esfumado pra dentro Porque isso vai dar volume Pra sua língua Então, ó É isso aqui que eu tô falando, ó Eu escolhi esse lado Pra dar volume Então Você vai varrendo Tá? É só Varrer Pra dentro A medida que for chegando Aqui embaixo, ó Você vai Abrindo menos O dedo vai vir com o dedo, ó Pra dar esfumadinha Aqui, como a gente imagina Que ela tá mais na luz A gente pode só reforçar Esse meio Se escapar assim, ó Não tem problema Você pode pegar o vermelho depois E refazer, tá? Sem pegar mais produto preto Eu vou dar, ó Uma sombreada aqui Nessa lateral Eu não tô pegando mais nada Da própria linha que tá aqui Eu vou puxando Uma sombrinha Quando eu chego aqui Ficou difícil Quando você vai dando As puxadas É o ó Nossa Será que eu consigo assim? Olha como já dá um volumezinho Agora Eu vou ensinar pra vocês Uma coisa muito legal Que é transformar Essa coisa aqui Estática Em algo Em três dimensões O que vocês vão fazer? Vocês vão enganar as pessoas Diminuindo o pescoço de vocês Como? Você vindo aqui, ó Eu sou a lateral E vai dar uma diminuída Ó Você vai fazer um corte No seu pescoço Não pode ser muito Senão fica irreal Tá? Mas aqui eu acho que tá bom E você vai levar esse preto Até a sua linha E isso vai parecer Que ela está passando por cima do seu ombro E não tá assim tão deitada Entendeu? Vocês vão entender Quando eu fizer os dois lados Diz aí Se não é uma técnica Muito mais eficaz De contorno Pra esmagrecer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vou dar uma repossada aqui Agora o que vocês vão fazer? Onde tem esse escurinho aqui Imitando como se vocês não existissem Vocês vão abaular Essa linha Como que eu vou abaular isso? Ao invés de deixar ela reta assim Tá vendo? Que tá retinha Vocês vão fazer isso aqui Esse efeito Como é que eu vou mostrar pra vocês? Assim Ó Vocês vão fazer Tipo isso aqui Eu vou escurecer pra trás Fiz demais A verdade é essa Vamos falar sobre a verdade A verdade Tudo vermelho O que eu fiz com ele? Nossa Calma agora Eu vou muito Fazendo o que? Tudo amacadadinho Tudo tranquilo Pera Achei Olha a bagunça Deixa eu ver a luz Deixa eu dar uma consertada Yes Tá vendo? Que parece que agora Ela tá realmente passando por cima Vou até acender mais Nossa Vou botar pro preto Vocês entenderam a ideia? Que a baula Ela parece que tá realmente passando por trás Se a gente deixar reto Não dá esse efeito Dá uma baulada Puxa esse preto pra trás Entendeu? Olha lá Puxa Ó Sacaram? Vamos fazer aqui também Entenderam? Legal Vou dar uma escurecida aqui Acho que é Legal Agora Por último Vou pegar o clown branco O clown branco Ele vai trazer a luz Pra sua Pra sua linha Como se ela estivesse realmente aqui E ele também ajuda a dar volume Pra língua Então o que eu vou fazer? Com o cotonete Clown branco Esse também é colombina Você vai pegar um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho E vai Dando volume a ela Vamos ver Ó Pra finalizar Vou pegar aqui um cotonete Limpo E vou só dar uma Minizada Nas bordas Que eu achei que Ficou mais legal Gente A maquiagem Artística Eu nunca sabia Quando parar Acho que agora ficou bom Né? Pronto É assim que fica Nosso tutorial de hoje Esse tutorial Linguaruda Olha que efeito Que legal que dá Eu acho Legal demais Eu espero muito Que vocês tenham gostado Minhas redes sociais Estão aqui na tela Pra vocês me seguirem Onde vocês quiserem E me acompanhar Pelas aventuras da vida Não esquece de dar um like Que é muito, muito importante Aqui pro canal Não esquece de se inscrever De ativar o sininho De fazer tudo que eu tenho direito Tá bom? Então é isso Beijo Fica com Deus Até o próximo tutorial Tchau